Aí, pesado, ó, estamos indo para o Drag Race. Pera aí, antes de ir embora aqui, Alex, rapidinho. Isso aqui é uma Fat Boy preparada. O que tem nessa moto aí? Conta pra nós. Essa moto tem... Ela tem um motor ampliado, né, maior, troquei pistão. O que é o motor ampliado? Você amplia o bloco do motor? É, isso. Aumenta o bloco, aumenta o pistão, cilindro, né? Aumenta o pistão. Tem cabeçote feito. Um cabeçote com mais fluxo. Troca a válvula, troca a mola. Aumentou a taxa. Taxa de compressão. Taxa de compressão. Tem um comando de válvulas bem nervoso aí também. E aí o resto é padrão, né? O que é isso aqui? Esse aqui são solenoides pra injeção do nitro. Um é pra gasolina e outro é pro nitro, né? Então, na hora que eu aperto o botão lá, esse aqui injeta nitro e esse injeta combustível. Ele vem direto aqui nesse fogger, que aí alimenta. O nitro é comburente e ele puxa combustível. Ele joga lá e aumenta a compressão dentro do motor, a quantidade de combustível. Então, só esse nitro aqui aumenta 40 cavalos de roda. 40 cavalos? É. De roda. A hora que eu dou no botão lá, ele dá 40 cavalos. Essa moto a gente mediu na semana passada. Ela deu 187 cavalos de motor com 32 quilos de torque. Caralho, hein? Então, é uma moto de 330 quilos. Tá, e tem que fazer alguma preparação na estrutura da moto, não? Mantenha mesmo? Quadro, essas coisas? É, tem, né? Mas... Tem, né? A gente... Principalmente no freio, né? Principalmente no freio. A gente é raiz. Pra ficar mais leve... A gente é raiz. Pra ficar mais leve, a gente usa um disco só, né? Pode crer. Faz parte do jogo? Freio... Ah, usa um disco só? Como diria o ditado, né? O freio é o pedal dos fracos. É. Pode crer. Então, cara, é uma moto assim, pra realmente desempenhar. A gente viaja, né? Faz... Mas se o cara quiser andar normal, ele só não ligar ou nada e anda... É. Se anda normal, você vai dar partida. Vai funcionar normal. Com nitro só. Se você quiser injetar, você tem esse botão caça, você levanta essa trava, levanta esse... Ah, isso aqui é mais um proteção também. pra esse cara acidentalmente não... É. Porque o nitro, você tem um giro certo pra você apertar. Ele pode apertar embaixo. Então, você levanta ele aqui, e aí você aperta aqui esse botãozinho, ele injeta, né? Entendi. Eu tô sem a garrafa aí, porque ela tá carregando lá de nós, então eu tiro a garrafa... E é tipo no videogame, você injeta um tempo, depois ele cai, né? Cara, se você segurar, ele fica injetando. Mas assim, o motor não aguenta, né? Não aguenta. Então você tem mais ou menos nove segundos aí de injeção. Então você injeta, dá a mão... Só que nove segundos é muito tempo, né? Dá pro cara avançar pra caramba. Dá pra avançar. Pra você ter uma ideia, assim, em quinta, você tá a 180, assim, a hora que você injeta, ele dá uma paulada aqui pra 220 em segundos. Mesmo carregado, cara, eu já fiz isso aí com bagagem, garupa, tudo. Tá, e quando o cara vai pra arrancadão, ele já sai com o nitro apertado já? Não, não. Eu vou testar, na verdade, né? Mas primeira, normalmente sai sem nitro, e aí começa a nitrar a partir da segunda marcha, porque como o giro sobe muito rápido, difícil você controlar aquela empurrada de 40 cavalos ali em primeira. Então, você vai dar aquela empurrada em primeira, aí você joga a segunda, na segunda você já anitra. Pode ver. E ela passa nos 201 metros lá em terceira. Então, provavelmente eu vou entrar só a segunda e terceira, né? Tá. Ela, terceira, ela corta quase 170, então ela deve passar ali uns 150 e pouco no... E se parar uma esportiva do lado, fica pra trás, né? Ah, no 0, no 31, toma. Toma, toma. Aí, cara, é muito rápido isso aqui. Agora, passou do 120, 130, aí a esportiva vai embora. Porque é uma outra concepção, uma moto com 30 kg de torque, a esportiva, mesmo mexida, tem 12, 14, né? Só que ela tem mais potência, uma moto que é a primeira vai a 130, 140 por hora. 30 kg de torque é coisa pra caralho, né? É, se for comparar com um Jetta TSI, por exemplo, né? Aqueles Jettas, o motor lá, o EA888, que são os primeiros até 2016, ele tinha em torno de 27 kg de torque, com um carro motor 2.0, com um cabeçote com multiválvulas, injeção direta, então tinha menos torque que essa moto, um carro de 1.400 kg. Upa, show de bola. Um carro turbo de 1.400 kg. É, então tá aí pesado, quem quiser turbinar a moto, mexer aí, tem lugar pra fazer, né? Tem, tem bastante opção, ainda no Brasil ainda é novo, a gente apoia um pouco com peças, essas coisas. E não tem regulamentação pra esse tipo de coisa, né? Não tem. Vai nada na escura, né? Vai na escura. Também vai pros lugares preparados, né? Não vai ficar acionando isso no meio da cidade. Nem dá, cara. Nem dá. Mesmo na estrada, cara, até hoje eu acionei acho que umas três vezes. Só pra testar mesmo. É, só pra dar aquela empurrada, assim, mas, cara, o desempenho da moto mesmo, ela original, ela no aspirado, né? Ela tá com 130 cavalos, 20 quilos de torque. Cara, é mais que suficiente pra você andar muito bem com a moto, então não precisa nitrar. Claro. Realmente é um plus, aí é um negócio pra só acompanhar as motos que estão indo enrancadas, essas coisas, mas, cara, não é necessário. Você pega uma moto dessa, uma 114, ela tem 16 quilos de torque. Você vê, se eu conversar com o proprietário, você vai ver, cara, é uma moto que se você rela no celerador, ela empurra. Então, a moto tem muita força, é uma moto boa de andar na estrada. É isso, que é show de bola. Então, assim, a gente mexe pra ela ficar mais gostosa, né? Tá certo, basicamente. Então tá, show. Tá aí, então, pesado. Quem tiver interesse aí, corre atrás, que dá pra fazer.